O filme é do pacote, é do funk, não tem gênero humano, porque ele é um gênero musical. Agora, se liga que o grave aqui faz pano, mas também faz pano. Se liga que o grave aqui faz pano, mas também faz pano. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou. O papai chegou, o papai chegou.